Bom galera, dentro do OBS, a gente vai clicar em configurações, vai clicar em saída e agora em gravação. Aqui em gravação, no modo de saída, você vai colocar a opção avançado, porque quando você coloca a opção avançado, ele libera aqui mais opções para a gente estar modificando. Aí feito isso, em formato de gravação, você vai verificar se está esse formato MPEG-4. Verifique se está esse formato de gravação. Logo embaixo, no encoder de vídeo, você vai verificar se está o X264. Se você usa somente o processador, eu recomendo que você deixe essa opção. Mas se você tem uma placa de vídeo da NVIDIA, por exemplo, eu recomendo que você coloque a opção NVENC. Agora vamos para a parte mais importante, que é aqui nas configurações do codificador. Em controle da taxa de bits, você vai deixar como CBR. E na taxa de bits, se você quer uma qualidade ótima na sua gravação de tela, você tem que deixar acima de 80 mil. Mas isso aqui depende muito de desempenho do computador. Se você está percebendo que a gravação está ficando meio travada e o seu computador está ficando muito lento enquanto você grava, você vai ter que abaixar a sua taxa de bits para deixar a gravação mais fluida e seu computador mais liso enquanto grava. Então depois que você colocar 80 mil aqui, faça alguns testes e veja como está a fluidez do vídeo e o desempenho do seu computador enquanto grava. Se sua gravação estiver travando muito e o seu computador estiver um pouco lento, eu recomendo então que você abaixe um pouquinho a taxa de bits. Mas também essa opção aqui, eu deixo ela como Faster. Porque para mim, deixando nessa opção, o computador não trava, ele continua com um ótimo desempenho e a gravação não trava. Mas se para você a gravação estiver travando e o computador estiver com um péssimo desempenho enquanto grava, eu recomendo que você coloque na opção Super Fast. Essa opção vai deixar sua gravação bem mais fluida e com certeza vai melhorar o desempenho do seu computador enquanto grava. Então galera, essas são as configurações que eu uso para gravar a tela do computador. Na verdade aqui em Super Fast eu deixo em Faster, mas você vai fazendo os testes aí, conforme for o desempenho da gravação e do PC, você vai mudando até achar um equilíbrio. Entre qualidade do vídeo, desempenho da gravação e do seu computador enquanto grava. E depois de feitas as configurações, você vai dar um clique no aplicar e no ok. Então essas são as melhores configurações do OBS para gravar a tela do PC. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima!